Oi, moris! Tudo bem com vocês? Eu sou Elisa Anuário e hoje eu venho não só com uma resenha, mas com as minhas impressões sobre duas máscaras infantis, que é a máscara Groupie Kids, da origem, a 2 em 1, tá? E a máscara Meus Cachinhos, da Novex. Mas, não antes de vocês saberem as minhas impressões sobre esses produtos, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque só assim você recebe notificação de todos os nossos vídeos. E, claro, clica no joinha, compartilha com todo mundo, pra gente fazer esse canal crescer e as técnicas Noilop Originais chegarem a cada vez mais pessoas, né? Por que que eu resolvi, gente, fazer uma resenha junto com as minhas impressões desses dois produtos? Porque o resultado dos dois foi muito parecido, tá? Vocês vão ver no final, no cabelo da Heloísa, o resultado. Então, eu resolvi juntar os dois, né, e falar sobre os dois no mesmo vídeo, tá? As duas máscaras, como dá pra vocês verem, são de embalagens de 1kg, tá? Elas não têm embalagens menores que 1kg. Tenho que lembrar também que conforme eu for falando sobre elas, vão aparecer aí algumas imagens, tá? Falando sobre elas, e no final eu mostro o resultado das duas, tá bom? Então, essa linha aqui, ó, Group Kids, ela tem duas máscaras, tá? Tem uma máscara da embalagem mais amarelinha, que é Group Kids, e essa daqui é a Group Kids 2 em 1, tá? Então, eu comprei essa 2 em 1 porque ele prometia ser um creme de hidratação, mais creme pra pentear. E que desembaraçava todos os nós e dava muita maciez pros fios, tá? Ele é, como eu disse pra vocês, da Nasca Origem, tá? É a marca dele. Claro que esse pump fui eu que coloquei pra facilitar o uso do produto. Por quê? Porque ele tem a textura bem molinha, tá? Então, o pump, em produtos que tem a textura bem molinha, facilita uma retirada. Ele tem essa coloração azulzinha, que vocês estão vendo aí, e a textura bem molinha. A textura dele parece com a textura dos cremes da Yamasterol, tá? De tão molinho que é. O aroma dele é um aroma de frutas, mas aquele aroma de frutas é que agrada o paladar das crianças, tá? Não é tão cítrico quanto o nosso, é mais adocicado mesmo. Tem o pH 5, que eu descobri com as fitas medidoras de pH, porque aqui na embalagem não tem, tá? O pH. E segundo a embalagem, ele age de 3 a 5 minutos como máscara, tá? E serve também como creme pra pentear. E ele é indicado para crianças acima de 5 anos, tá? Na sua composição, ele tem dois ingredientes nutritivos, que é o óleo de coco e a manteiga de karité. E tem um ingrediente reconstrutor, que é a goma da caça senegal, né? Que com ela se advém o colágeno vegetal, tá? Ela tá aí na internet em torno de 10, 9 reais, tá? Mas nas lojas físicas você pode encontrar até mais barato. Mas aqui em São Paulo, essa marca, a linha infantil dessa marca, melhor dizendo, não é tão fácil de encontrar, tá? É mais fácil as máscaras adultas do que a infantil. O que eu senti, tá? Com ele na hora da aplicação. Que realmente o cabelo fica bem desembaraçado, ajuda no desembaraço. Você sente o cabelo macio, mas ele não dá aquele efeito de desmaiar fios, tá? No cabelo de Eloisa. Eu não sei dizer pra vocês o porquê disso. Pode ser que seja porque ela já está grandinha, né? Ela já completou 7 anos, já tá aí rumo aos 8. E o cabelo dela já está começando a mudar, né? A sua estrutura. Ou seja, ele tá começando a ficar um pouco mais ressecado. E esse produto, pelo menos infantil, não supriu a necessidade do cabelo dela de hidratação, tá? Talvez os produtos adultos, se ela se beneficie mais com eles pelo fato de deixar o cabelo mais emoliente, do que com esse infantil, tá? Que eu não senti esse desmaia-fio, nem essa hidratação intensa. Na hora que você tá aplicando, você sente a hidratação, mas não é nada intenso, tá? Ele, como o creme pra pentear, é um produto bom, define razoavelmente os cachos, tá? Não é um produto que deixa os cachos extremamente definidos, não. E não dá aquele aspecto de durinho tão forte, tá? Você tira o aspecto de durinho bem rápido. Mas, em compensação, ele deixa os fios bem brilhantes, tá? Já esse creme pra pentear aqui, que é o Novex Meus Cachinhos, ele tem o pH de 4,5, tá? É pouquinha coisa diferente do pH do Grupe Kids. Ele tem uma cor, vou mostrar agora pra vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas ó, levemente amarelada, tá? Ele tem uma textura, olha aqui, mediana, ó, ele não é nem muito molinho como o Grupe, que o Grupe é mais molinho, nem muito grosso, ó, ele tem uma textura mediana, tá? Mas bem grudentinha. É... O aroma dele é um aroma que você dificilmente consegue identificar, tá? É um aroma, assim, bem neutro. Tem um perfuminho adocicado lá no fundo, mas é algo muito sutil, tá? Muito sutil mesmo. Ele, diferente do Grupe, já diz aqui na embalagem que ele age em 10 minutos e é para crianças a partir dos 3 anos, tá? Então, esse aqui dá pra usar em crianças um pouquinho menores. É... Os dois produtos, tá? São produtos multifuncionais. Então, a gente pode utilizar aí em diversas funções, como eu falei antes, como pré-pull, é... Creme para pentear, é... Máscara de 3 minutos, máscara de 15 minutos, para retirar uma equitação, enfim, dá pra usar de diversas maneiras no cabelo das crianças. Mas, é... Eu só indico pra coaxe os meus cachinhos, porque o Grupe Kids, ele contém um liberador de formaldeído na composição, que é o DMD-Mindantoin. Então, ele não é recomendado pra passar diretamente no couro cabeludo, tá? Esse aqui, os meus cachinhos já podem se utilizar. Pra mim, essa foi a única diferença, tá? De um para o outro. Apesar da composição dos dois produtos ser bem diferentes, tá? A única diferença, vai, que eu senti realmente de um para o outro foi a textura, tá? E o fato de que um pode ser usado pro coaxe e o outro não. Os meus cachinhos têm na composição dois ingredientes nutritivos, que são a manteiga de karité e o óleo de rícino, e seis hidratantes, que é o amido de milho, o panthenol, a glicerina e os extratos de goji berry, cranberry e mirtilo, tá? Ele é um pouquinho mais caro do que o da origem. Ele custa em torno de R$19, tá? Tanto nos sites quanto nas lojas físicas. Mas, como eu disse pra vocês, eu achei o resultado muito parecido. Vocês veem que conforme a gente passa, a gente sente a emoliência, você sente desembaraçar bem o cabelo e tudo mais, né? Como creme pra pentear, você também sente essa emoliência, mas ele não tem o efeito desmaia-fio necessário, pelo menos, para o cabelo de Eloísa, tá? Que necessita de coisas mais desmaia-fio, porque o cabelo dela é bem ressecado. Então, esse aqui, ele também não tem aquele efeito desmaia-fio, tá? E quando você usa ele como creme pra pentear, ele fica mais durinho que o grupo, mas a sensação nas mãos é igual, tá? Os dois dão a mesma sensação, apesar de terem texturas diferentes e composições diferentes. Eles dão a mesma sensação na mão de cabelo hidratado, mas nenhum dos dois tem aquele efeito desmaia-fio, tá? Deixa o cabelo com bastante brilho também, mas, assim como o grupo, também não deixa os fios tão definidos quanto deveria. Fica bonito, fica brilhante, fica levemente definido, né? Mas não com aquela definição que a gente gosta tanto. Apesar de que a gente tem que lembrar que cabelo infantil normalmente não tem day after, né? Porque quando você acaba de finalizar o cabelo infantil, eles já começam a correr, pular, deitam em cima da cabeça, e adeus cachinhos, adeus day after. Mas, na hora do resultado, a gente quer que o cabelo fique definido, né? Pelo menos na hora que secou, na hora do resultado. E os dois, no quesito de definição, deixam a desejar. Assim como na questão de desmaia-fios. Mas eu acredito que pra crianças menores, tá? Ou pra crianças que não tenham o cabelo tão ressecado quanto o Deloísa, o resultado seja mais interessante do que foi pra ela, tá bom? Então, se vocês utilizaram algum desses produtos, deixa pra mim aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!